É pessoal, vamos conversar um pouco sobre transporte público aqui em Panamá? Resolvi fazer isso aí porque acabamos de perder um táxi, né? Aqui são 11h30, 11h40. Saiu do centro de Panamá, da cidade de Panamá, aonde o transporte público lá não é de excelência porque tem muita quantidade de carro, mas é um transporte público bom, digamos assim, né? Bom, quase ótimo. Tem ali uma integração metrô, ônibus, né? Que é o metrobus, uma integração que roda a cidade de Panamá inteira. Agora, saiu da cidade de Panamá, a coisa complica. Nós temos aqui táxis que fazem um trabalho até barato, né? Um trajeto aí de... No Brasil você pagaria aí 15, 20 reais. Eles cobram um dólar, um dólar e cinquenta, mais ou menos. Que a opção são eles. Tá passando até uma aqui agora, mostra aí. Aqui, o nosso barriado aqui. Ah, mostra um pouquinho o barriado aí, filha. Só para o pessoal ver. Ó, esse é o nosso barriado. Não é me mostrar, é mostrar o barriado, meu amor. Tô tentando, né, meu bem? Isso é o nosso barriado. Isso é o que, 360? É. Agora volta. Calma. Vai ficar tonta. Eita! Pronto. Agora, aqui, quando você passa para o lado de cá da Poça, né, que eu chamo de Poça aqui, porque é meio parecido com o Rio de Janeiro. Mas por que Poça? É porque o Rio de Janeiro tem a... Ah, sim, por causa da cidade, né? A Lagoa do Rio de Feitas, aí do lado de cá, e depois da Poça. A Lagoa do Rio de Feitas, ou seja, eu estou falando aqui, por que Poça? É porque tem o canal. Ah, sim. Lado de cá do canal. Aqui o transporte público é mais composto por ônibus índices pirata, vãzinha, micro-ônibus, mas tudo pirata. Não existe empresa oficial que faça transporte aqui, nem estatal e nem privado, né? E aí você fica muito dependente de táxi. Aí você tem que esperar a boa vontade dos táxis para você conseguir se locomover. Isso é quando param para você, porque conforme agora o Leandro tinha dito que acabamos de perder um táxi. Por quê? Porque o taxista foi para lá, levou um passageiro com a gente. Mas tem que parar onde você está. Levou o passageiro, aí a gente para, para poder esperar. Vamos esperar, como passou aquele agora. Aí o bendito do táxi passou, o Leandro fez sinal, mas ele fez assim, olha. Ou seja, vou almoçar. A mostra atrás, está vindo um lá. Eu vou fazer o sinal, vocês vão ver ao vivo se para ou não. Ou você já vem com pessoa também, né? É, pois é. E essa é a nossa oportunidade. Ou você pega e agarra, ou você já sabe, né? Vamos ver depois desse carro aqui, Leandro. Vamos parar aqui mesmo. Vamos parar aqui mesmo. É, vamos ver, né? Ou seja, tomara que esse táxi pare. Isso. Porque geralmente é muito difícil assim parar táxi. Por que isso? Quando é na hora de almoço, eles falam, vou almoçar. E quando, às vezes, a gente faz pensando que eles vão parar, o que eles fazem? Eles vão e falam assim, Ah, eu tô saindo. Já tô indo. Ou seja... Buenas. Buenas. Ou seja, até que esse parou, tá, gente? Até que esse parou, mas depois eu venho falar mais com vocês. Tchau. Buenas de Deus. Nós fizemos uma paradinha na gravação, porque a gente entrou no táxi e os táxis aqui tem uma particularidade. Eles ligam sempre a musiquinha e a gente vai pegar um copyrightzinho, né? Não adianta botar. Não sou táxi, né? Ônibus também. Aqui é tudo assim. Os ônibus também são assim. E as músicas são bem altas. Vamos andando? Vamos andando então. Então, aí eu até falei com o Leandro, eu falei assim, ah, eu acho que agora eu vou me sentir a Joyce Reissmann. Mas isso aí eu não pude por causa da música. É, porque a Joyce geralmente ela grava em traseira do carro, né? É. Ah, e outra coisa, falar em traseira do carro, não sei se você reparou, Leandro, o Leandro geralmente anda muito na frente, né? Mas eu, como fico muito atrás, a parte de trás dos táxis são todos encapados. Encapados como assim? Encapados. Encapado, meu amor. Plástico? Plástico. É, plastificado. Todos os táxis são assim. É, assim não. É, porque vocês vão andar na frente, né? É. É pra conservar, né? Porque é muito cliente também. Não, sim, é muito cliente. É, eu tô falando porque no Brasil não era assim, né? Isso. No Brasil é tudo carro normal. Aqui é todos encapados. Então, continuando sobre transporte e tudo, vamos passar agora aqui num ponto onde tem ônibus, né? Será que você vai estar aqui? Tem um ônibus assim. E esses são ônibus internos que fazem parte do dia a dia aqui do pessoal do Paramar. Mas isso é um bom. É, mas eu uso muito ônibus deles. Eu uso muito ônibus. Ah, sim, sim. São esses os ônibus aqui da cidade. Não tem ônibus mesmo, empresas de ônibus. Aqui o que tem empresa de ônibus é quando faz transporte de província a província. Por exemplo, se você vai vir da cidade do Paramar aqui pra Coplé, que é a cidade onde a gente mora, a província que a gente mora, tem que pegar um ônibus que faz esse trajeto. Aí sim você paga, você vai na rodoviária, tudo certinho. Ah, é bruto. E também, como o Daniel falou, né? É música latina o tempo inteiro. Você vai dormir, você não dorme. É música o tempo inteiro latina. Às vezes tem alguns que botam filmezinho. Mas em geral... Os ônibus os ônibus botam filme e quando acabam os filmes, eles botam trailers de músicas. E o interessante é que tem um padrão de tamanho. Se você vai pra uma cidade de até uns 50 quilômetros de distância da capital, você tem um ônibuzinho pequeno, um micro-ônibus. Passou de 100 quilômetros aí, você já pega um ônibuzinho tipo mil e um da vida. Passou de 200 quilômetros mais ou menos, é um double class, um ônibus duplo. É, eu nunca consegui pegar esse double class ainda, eu tenho vontade. Tem esse padrãozinho aí, entendeu? Agora, no mais, gente, é uma cidade portuguesca, né? Em relação ao transporte, com esse vídeo é subtransporte, é basicamente isso. E o mais importante, aqui você comprar veículos é muito barato. Sim. Então, se você tiver um dia, pronto de vir pra Panamá, o importante é que você se projete, se planeje pra poder comprar um carro. Que não é caro aqui comprar um carro zero. Você pode comprar aí um HB20, acho que precisa de um pouquinho. Você pode comprar um HB20, que aí tá numa faixa de uns 9, 10 mil dólares, zero. E viver bem aqui. O combustível aqui, gasolina, custa cerca de 65 a 70 dólares, depende do lugar. E aí você consegue... Centavo de dólar. Centavo, né? 65 a 70 centavos de dólar, mais ou menos a faixa aí depende do lugar que você abasteça. Você enche o tanque, você anda pra caramba. Beleza, pessoal? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Pessoal, já chegamos em casa... Bem, chegamos em casa de forma forçada, né? Forçada. Olha por quê, ó. Tá vendo? Chuva de novo. Ela já chegou. Aqui em Panamá é assim. Você tem que fazer tudo correndo até 2, 3 horas da tarde. Que aí ela chega e acaba o teu dia. Continuando o nosso papo sobre transporte público, que eu esqueci de falar alguns detalhes. E depois tem uma novidade também que eu vou contar pra vocês aqui sobre o nosso canal. Aqui existem táxis que têm uma particularidade. Além deles pegarem o pessoal, como o táxi normal que tem aí no Brasil, os táxis aqui do Panamá não têm, como a família Trapo, né? O Sando, a família Trapo já relatou. Táxi aqui não tem o taxímetro, pra poder medir a distância. Eles vão ter uma tabelinhazinha ali de distância, mas é muito barato. Aqui o táxi realmente vale a pena você usar. Principalmente pra gente que é brasileiro e tá acostumado com táxi caro. Vale a pena usar. E o transporte normal, esses micro-ônibus que tem... Tá uns trovãozinhos aqui, bravo. O transporte que tem aqui desses micro-ônibus, essas minivans, geralmente custa em cerca de 25, 30 centavos de dólar. Por isso que geralmente tem muita gente esperando, fica esperando esses vônibusinhos. Mas eu prefiro pagar ali um dólar, um dólar e cinquenta, pra poder ir rápido. Pra... É, chegando bastante aqui. Vamos entrar? Vamos pra varanda, vamos pra varanda. Corre. Espera aí, rapidinho. Vamos aqui. Rapidinho pra varanda. Vamos lá. Na varanda não. Agora na garagem, na garagem. Já tava aqui, ó. No molhado já. Pronto. Mas eu tô de calça, né? Não sei. Eu tô de cueca. Não sei. Tô de calça, vira aí. Então, aqui tá mais frescão. Olha que beleza. Ventinhozinho. A mocha na minha cara. Então, gente. O preço do micro-ônibus aqui é muito barato. É, como eu falei, 25, 30 centavos. Se pôr muito longe, 50 centavos. Eu nunca tomei um micro-ônibus, não. É assim que se fala, né? Que eu me... Pra tomar? Então, eu nunca tomei um micro-ônibus, não. Porque, geralmente, eu só fui daqui pra Santiago. E como é uma hora e meia de viagem, Então, eu já fui naqueles grandes, né? Pra quem conhece, tipo, a mil e uma. Eu nunca tomei um ônibus, um micro, não. Pra saber. Eu sou igual a Angélica. Eu só vou de táxi. Aí, ó. Tipo assim, ó. Os táxis passando. Isso. Esse vira-vira aí tem relação com o que a gente vai fazer no canal aqui em breve. Em breve. Isso. Aí, além desses... Essa viradinha aí é uma mensagem sublinacional e depois. A Verônica já largou uma dica aí na hora. É 360, meu bem? Então, vocês vão entender. Eu poderia gravar assim, gente. Mas quando tá chovendo, a gente tem que botar perto pra poder o áudio aparecer. Aí, ou seja, o táxi, em algumas cidades, como por exemplo, lá em Santiago, onde o Sandro da família Trapo mora, eles têm uma particularidade. Aqui também em Pernomé, mas aqui tem menos assim. Aqui os táxis já fazem transporte direto. Mas lá em Santiago, eles têm a prática de fazer a linha de um ônibus. Eles pegam ali uma linha de um determinado lugar e vai catando o povo pra aquele lugar. Mas aí você paga o preço de táxi. Por exemplo, se eu peguei o táxi aqui, a distância que eu vou pagar é 1,50, a pessoa que pegar também vai pagar 1,50. Ele paga o preço de táxi, porém fazendo uma linha que seria uma linha de ônibus. Entenderam? E vamos falar agora um pouco sobre a nossa surpresa aqui. Aliás, antes da surpresa, vamos falar também o preço de passagem de ônibus a longa distância. Já que é sobre transporte, é um parágrafo todo, né? Por exemplo... Oi? Ah, tá. Esqueci. Tá cansando, né? É porque eu esqueci mesmo. Eu vou ter a mão aí. Pode segurar sim, bobo. Ah, viu? Então, se for contar, por exemplo, daqui de Pernanomé até a cidade de Panamá, o ônibus é uma distância de aproximadamente 155 quilômetros. Cobra-se 5 dólares. Se for uma viagem da cidade de Panamá até Santiago, Pernanomé é o centro de... É o centro mesmo, centro geográfico de Panamá. Santiago já é um pouco mais para o interior. A passagem para Santiago custa 7 dólares. Intermediário, que é a água dulce, são 6 dólares. É como se fosse assim, uma cidade a mais, eles colocam 1 dólar a mais. Se eu não me engano, até a fronteira com a Costa Rica são 12 dólares. Eles sempre vão colocando essa faixa de 1 dólar, 1 dólar a cada cidade a mais. Pernanomé é 5, depois Pernanomé vem água dulce, 6. Depois de água dulce vem... não me recordo agora. Mas vai aumentando assim. E até Santiago... Natá, Natá. É, Natá. Mas é que Natá não é como principal, é uma cidade pequena, digamos assim. A próxima considerariam já Santiago, que aí seriam 7 dólares. E assim você vai sucessivamente. Eu não vou falar de aeroporto, porque também constaria em transporte público, porque aeroporto aqui é top de linha, é nível Estados Unidos. Então, você não precisa se preocupar com aeroporto aqui que é top de linha, tanto os internos como o internacional. Metrô, passagem de metrô, 35 centavos. Você pode andar à vontade lá, Verônica foi comigo lá no metrô. Tem esse vídeo gravado? Tem um vídeo que a gente gravou com a Verônica, cheia de vergonha no metrô, porque o metrô estava cheio. Aí eu gravei e era no metrô, porque tem que mostrar, né, gente? Tem que mostrar que isso não adianta. Metrô aqui custa 35 centavos. Eu coloquei 40 dólares num cartãozinho aqui de metrô, porque eu pensava que aqui na rodoviária principal... Foi quando ele veio de primeira vez, tá? Pra passar uns 10 dias aqui pra conhecer o Panamá antes de virmos. Isso, então. E aí eu pensei que como eu ia pra Santiago, o cartão que tinha de integração metrô e metrobus, também era pra... e rodoviária, também era pra pagar os ônibus. Aí eu imaginei, poxa, pra Santiago não pode ser centavo, deve ser aí 15, 20 dólares, né? Aí você pensou que isso aí é de metrô da cidade de Panamá até Santiago? Não, meu amor, é porque o cartão é a integração. São três integrações em uma. Metrô, metrobus e rodoviária, que rodoviária é que eles falam ônibus de longa distância, que vai de província a província. Então eu imaginei que fosse cobrar também, né? Você passava ali o cartãozinho, você até tá lá em frente de casa. Aí você passa o cartãozinho e eu pensei que pagaria o ônibus ali, mas não, a parte de rodoviária é só pra poder entrar no acesso aos ônibus. Aí são 10 centavos. Se você for usar a rodoviária pra ir ao banheiro, por exemplo, 25 centavos. O mesmo cartão. O mesmo cartão, você encosta, paga 25 centavos pra você ter acesso ao banheiro na rodoviária também. É tudo muito bem organizado, entendeu? Aí eu, pô, imaginei, vou ter que ir e voltar a Pernamé, a Santiago, vou usar o cartão pra caramba, porque eu pensei que... Esse sim é o juiz bilhete único, né? Porque é só com esse você faz tudo. Mas eu pensei que o bilhete único era como no Brasil, que você encostava no ônibus, né? Dentro do ônibus, pagava passagem com bilhete único. Até, eu já andei de metrô pra caramba aqui, eu tô com 26 dólares ainda. É, eu tinha colocado 40, rodei aqui 10 dias, metrô semi-baixo, cima-baixo. Ainda tô com 26, 36 dólares. 36 não, minto, 26 dólares. É 26 dólares. Olha que eu andei de metrô para caramba aqui. Metrô, tudo bem. Agora, essa parte tá encerrada. Metrô aqui, há um projeto de ampliação, né? Em termos de valor, já acabou. Agora, há um projeto de ampliação, só que quem estava na frente de ampliar o metrô era a Odebrecht. E aqui, a gente estava até vendo agora, sábado, domingo passado, um programa aqui, que é um tipo, como se fosse uma mesa redonda do Brasil, chamado Radar. O tema da mesa era Odebrecht. E o povo panamense, quando você fala, eu sou do Brasil, eles falam, ah, questão do Odebrecht, Odebrecht e Neymar. Ah, Odebrecht, Neymar e tal. Por quê? A Odebrecht aqui foi descoberta por algumas pessoas que participaram, que receberam propina do Odebrecht para poder, digamos assim, dar uma facilidade para as obras. E eles estão tentando descobrir, eles querem saber. O povo aqui do Panamá está ansioso para descobrir o nome das pessoas que fizeram parte do projeto aqui, do negócio do Odebrecht, né? Dessa delação do Odebrecht aí. E a lista de nome ainda não saiu. Mas voltando à parte de transporte, a Odebrecht aqui, ela fazia a ampliação da Pan-Americana, que é a estrada que liga o Panamá até os Estados Unidos, e também ela ia fazer a linha 3 e a linha 4 do metrô. A linha 4 ligaria o outro lado de cá do canal. Mas está tudo parado porque a Odebrecht está envolvida com a Lava Jato e o Panamá cancelou todos os serviços com a Odebrecht. Tudo que ela está fazendo está parado até que se resolva e até que se passe para outras pessoas. Bem, pessoal, agora vamos falar com vocês sobre a surpresa. A surpresinha é que a gente comprou, está comprando agora uma câmera que ela faz 360 graus. Então, por exemplo, hoje, como vocês viram aqui nesse vídeo... Vocês me viram rodando? É. É que eu penso da seguinte forma. Eu assistia muito Família Trapo, né? Beleza, Sandro? Beleza, tranquilo aí, irmão? Nós, hein? Agora a gente vai falar com o Sandro, ele liga para a gente aqui, automaticamente... Ô, maneiro o vídeo e tal. Só que Sandro é o nosso pai lá de Santiago. Ele está falando de Pernamomé. É uma outra cidade. E aí, eu via ele sempre lá e eu queria ver o que estava passando ao redor da cidade. E com uma câmera 360, você pode vir aqui com o dedo e esfregar aqui, você vai rodar 360 e você vai ver o que a gente está vendo também. Tipo, passou um táxi. Olha lá, passou um táxi aí, pessoal. Vira a câmera que vocês vão ver. Aí você vai com o dedinho aqui no celular ou no computador com o mouse, né? E você vai rodando para você ver tudo o que está ao nosso redor. E, inclusive, no meu canal também, do LR Malvore, que eu falo sobre o livro de Urântia, vou gravar vlog também usando 360. O áudio é bom e fica uma coisa assim mais aberta. Entendeu? Nada tão assim escondido. Fica aberto. Se você quiser olhar ao redor, dentro de casa, a gente aqui gravando aqui na varanda, você vai fazer isso aqui, ó. Vamos supor, você vai rodar? Você vai fazer isso aqui, mais ou menos, ó. Ó, você vai poder olhar tudo isso aqui, ó. Mas sem eu precisar virar a minha mão. Entendeu? Você vai poder ver dessa maneira a hora que você quiser. Ok, pessoal? Eu agradeço muito essa receptividade que você está tendo com a gente, com esse nosso novo canal, que é a nossa vida em Panamá, né? Nossa vida, é verdade. Nossa vida em Panamá. Eu prometo não interferir muito, que é a Verônica que fala nesse canal, mas tem coisas assim que ela prefere que eu fale que eu já estou habituado. É verdade. Tipo o negócio do transporte público, porque eu não tive a oportunidade ainda de tomar essas coisas. Porque eu geralmente só vou de táxi e também por causa da minha garganta, então eu evito muito ficar saindo por causa disso. e aí vocês imaginam. Isso, muito bom. Eu vou afinar lá. Tá. Chiar como, Enzo? Ah, estou ouvindo. Pode deixar. Panela de impressão. É. E por causa da minha garganta, porque eu sou muito sensível a essas coisas. E por que eu vou ficar saindo da sua garganta? Explica pra eles por quê. Eu já expliquei no vídeo, meu amor. Ah, que você vai botar? Eu vou postar hoje. Eu já expliquei. Então é isso. É por isso que eu evito ficar pegando condições desses tipos. É, por causa do ar. É. Voltando, né? Por causa do ar, que o ar é muito forte. E aí, pessoal, ela vai fazer sempre esses vídeos, mas tem coisas como, por exemplo, eu aqui fiquei 10 dias rodando e eu abusei, usei e abusei transporte público. Então, eu tenho um pouco mais de informação pra poder passar. Mas no dia a dia, até depois que a gente comprar a câmera 360, vai ser a Verônica que vai fazer essa cobertura aí. Eu treinando com o Enzo, a gente passeando por aqui, a gente conhecendo a cidade, andando pela cidade. E aí vocês vão poder olhar a cidade passando o dedinho aqui na tela e de uma forma 360 graus. Ok, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus e... Fui!